muito boa tarde, amigos do Passando a Régua, nós estamos aqui no centro da cidade de Orinhos, mais precisamente no calçadão da cidade de Orinhos, aqui na ZONE, joias e óticas pra você e também já já a gente vai falar daquela loja aqui, ó, Aquarela Infanto Juvenil, é duas em uma, uma em duas pra você, é claro, saber muito mais de ofertas e mais promoções que tanto a ZONE quanto a Aquarela estão fazendo pra você neste mês promocional, mês das mulheres, é isso mesmo, mês internacional das mulheres e com grandes promoções pra você presentear, evidentemente. Vamos chegar? Vamos entrar aqui, nós estamos chegando aqui já, o Cleiton já tá ali, vai falar com a gente, muito bacana tudo isso aqui, vocês já podem ter uma visão geral do que a ZONE, pra quem não conhece aqui na região, tem a ZONE em Orinhos no Calçadão, aqui na Paraná, com produtos lindíssimos, sem dúvida nenhuma, e é claro, tudo, tudo, tudo do bom e do melhor, sempre pelo menor preço. Quer ver só uma coisa? Deixa eu chegar aqui perto do nosso amigo Cleiton. Boa tarde, Cleiton, tudo bem? Boa tarde, tudo bom com você, tudo bom com vocês aí? Muito legal, legal estar com você aqui, nessa grande promoção do mês internacional da mulher e eu queria que você mostrasse pra gente aqui algumas coisas, algumas ofertas que vocês têm aqui pra presentear a mulher, né? A mulher do modo geral, não é porque é só o mês internacional da mulher, mas é porque tá na ZONE e a ZONE tem presentes um mais lindo. É isso mesmo. Com certeza. Gente. O que você tem aqui na sua mão? Olha, um brinco lindíssimo, folhada ouro, cinquenta e nove reais, com garantia, pensa numa coisa bonita. É uma oportunidade pra presentear a mulher que ama ou pra mulher se presentear. Isso é importante, muito bacana, tem mais aqui, olha aqui. Esse relógio Champion, com pulseira de aço, com tratamento térmico maravilhoso, pedras de cristal por dentro, da linha Passion. Um relógio desse sai por duzentos e cinquenta reais. Um ano de garantia. E a gente pode falar o que, assim? Isso é a vista, mas você também faz um cartão, é isso? Doze pagamento no cartão. Doze no cartão. Doze no cartão. Olha que lindo. Olha esse brinco de argola aqui, ó. Também folhada ouro dezoito. Né? O preço dele normal, oitenta reais, setenta e nove, noventa. Mas no mês da mulher tá saindo por sessenta reais. Sessenta reais. Baita desconto, hein? Baita desconto. Cê tem mais aqui, né, Cleiton? E já é ouro dezoito. Pra ter uma ideia, né? São Bento, o protetor das mulheres, numa corrente de ouro. Linda, semijóia. É, isso é ouro, isso não é semijóia, não. Esse é ouro. Tá saindo por quanto, Cleiton? Só pra gente poder ter uma ideia aqui. Ó, o preço dele hoje é mil duzentos e cinquenta reais, só que no mês da mulher, o ouro dezoito tá com cinquenta por cento de desconto. É verdade, então essa peça aqui, deixa eu ver, acho que ficou muito barato, acho que não, sei lá, deixa eu fazer uma. Não é isso, não, porque é ouro, gente, é ouro. É ouro, ele foi lá, ele até, até foi ver lá, porque é ouro, rapaz, é ouro, coisa mais linda, olha só, essa medalha de São Bento, coisa mais linda, realmente fantástico aqui, o que a gente tá mostrando pra você, no nosso Passando a Régua, aqui na ZONE, ZONE Joias e Ópticas pra você. Agora sim, cê checou lá e qual que é então? Vai sair a vista por setecentos reais. Mas é um baita de um desconto. Metade do preço, metade do preço. Dá pra vir pra cá realmente e tem muitas outras coisas aqui, né? Pra quem quer uma, uns escapulário com zircônia folhado a ouro dezoito, olha. Escapulário desses que hoje tá na faixa de duzentos e quatorze real com desconto menos, vai dar uns cento e cinquenta reais. Folhado a ouro com garantia. Tudo com garantia, daqui não sai nada sem garantia. Isso é o mais importante, cê vai levar a garantia porque muita gente fala assim, ah, mas e daí? E se der algum problema? Tem a garantia. É aqui que resolve, tá? Isso daqui é prata? É prata. São pulseiras e corrente. Tem pulseira, tem brinco, tem anel, tem pingente, né? Mas a moçada gosta disso daqui. Ó, olha cada corrente linda. Deixa eu pegar umas pulseiras, só pra ter uma ideia. Pega lá, enquanto isso o Júnior mostra aqui pra gente como é que fica aqui a loja, olha que coisa mais bonita a loja. A loja tá toda ela preparada pra mulher, claro, especialmente pras mulheres, evidentemente. Olha mais aqui que o que o Cleito tá mostrando aqui pra gente, que fantástico aqui, ó, pulseiras aqui. Pulseira feminina, pulseira de, a gente chama grumê, esses elos, pulseirinha cartier, de folhas, olho greco. Dá, dá, pra gravar o nome. Dá pra gravar o nome. Essa daqui de quatrocentos e oitenta tá saindo por trezentos e setenta. Olha aí, praticamente cem reais de desconto, gente, é um negócio fabuloso, né? Vale a pena vir pra cá. Fala pra gente, tem também a grande promoção desse mês das mulheres, você vai tá sorteando no final do mês aí, um relógio. Um relógio de pulso, com a correntinha, um pingente e um parzinho de brinco no kit. Tudo isso? Tudo isso e e é só curtir a nossa página no Instagram, né? Se inscrever, é, curtir, compartilhar e já vai gerar um número pra no final do mês a gente dar um relógio champion folhado a ouro. É daquele ali que tá ali embaixo, vai? Vou mostrar ali, deixa eu chegar ali, qual que tá aqui embaixo, já falou? Aqui? Esses kits aqui? Mostra aí pra gente, Júnior. Olha aí, né? É esse relógio maravilhoso, lindo, são lindos aqui, mas é um desses daqui, né? Que o o Cleiton vai sortear, né? No final do mês, pras mulheres, evidentemente, mas é tão simples chegar perto do Cleiton aqui. Hã? Como é que é, Júnior? Você vai encontrar lá o Instagram da Zona, é só você também pode acessar o site do Passando a Régua, você vai no banner da Zona que tá lá no site, clica no banner que você já vai ter o acesso direto no Instagram do da Zona. É fácil, né? Tá vendo só? Você entrando no site do Passando a Régua, tem o banner da Zona, você vai clicar naquele banner da Zona e aí lá você vai já entrar direto, né? No Instagram da Zona. Olha esse relógio lindérrimo aqui com os brincos e também com a corrente. Coisa linda esse relógio, hein? Você falou que ele é o quê? É um champ, é um folhado a ouro. Folhado a ouro. Um presente desse, é um baita de um presente, fala a verdade. E o mais interessante, é simples concorrer, é só entrar lá no Passando a Régua, tem o banner da Zona e você vai clicar em cima daquele banner, automaticamente já vai direto lá para o Instagram e nesse é só segui-la as instruções, se cadastrar e tá tudo certo, vai concorrer. Exatamente, é só isso. Coisa simples e tudo, quer dizer, não precisa nem comprar se for o caso. Não, é só concorrer. E mais, né? Agora aí, se você quiser comprar todas essas coisas maravilhosas que você tem aqui, além da gente tá fazendo essa live aqui agora, né, Cleiton? Você também acessando o site do Passando a Régua, clicando em cima da Zona, lá no no banner da Zona, vai lá encontrar também várias ofertas. Isso, isso, tá facinho. E aí vem pra cá, já escolheu lá no 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 Instagram, já escolheu tudo que vai comprar, vem aqui no Calçadão da Paraná e acerta e leva, pronto. Tá tudo feito. No dia trinta e um de março. O último dia de março, trinta e um de março, então, tem esse sorteio. Cleiton, obrigado por hora. A gente vai fazer depois aí, vai acompanhar como é que tá tudo isso daí, você vai informar pra gente que é importante, não é? E a gente vai tocando por aqui. E vamos fazendo a propaganda lá no Passando a Régua. Tá certo? E vai continuar trabalhando firme aí que a gente tá apoiando e precisando de pessoas como vocês aí que lutam pela nossa cidade. Obrigado, viu? Mas nós vamos sair daqui, nós vamos do lado. Do lado é da esposa, né? É aquarela. Nós vamos lá falar com a Ana e vamos ver o que que ela tem lá de bom também, porque afinal de contas tá fazendo um tipo de uma casadinha aqui, não sai daí não, é só, ó, é o que que é? Dois metros? Nem isso. Não, é vizinho. Vizinho, vamos lá, vamos chegar ali, segura aquela caixinha pra mim ali. Vamos lá, vamos chegar aqui porque a Ana tá aqui também, é aquarela, olha só, moda infantil, juvenil, a Ana tá ali, ó, a Ana tá ali, né, Ana? Tudo bem, Ana? Tranquilo? É a Ana, diz que tá cansada hoje, então ela colocou as suas assistentes pra falar com a gente aqui, viu, Júnior? Vamos lá, vamos falar aqui, essa aqui é a Amanda, acertei? E essa aqui é a outra Ana. Ah, que legal, que bacana, começa com você, Amanda. Fala aqui pra gente o que que você tem aqui de mais legal pra poder passar pros nossos amigos do Passando a Red. Vamos lá. O mais legal da nossa loja é que ela investe desde o RN até o 46 agora, que a gente tá com a nossa moda adulta. Também tem adulto, então não é só infantil. Isso, agora a gente tá com a nossa loja adulta também, muito bacana, ela é mais assim executiva, social, tá bom? Tá mudando um pouquinho de estilo, quer dizer, além de ser moda infantil, também tá com adulto. Isso, agora a gente trabalha com adulto também, do 38 ao 46. 38 ao 46. Mostra algumas ofertas pra gente dessa moda adulta o primeiro. Da moda adulta? Vamos lá. Vamos deixar pra Ana mostrar a do infantil. Assim fica dividido, né? As duas falam. Fala aí pra gente. Olha que lindo esse vestido aqui. Aham. Olha só, bem social, com a manguinha aberta, todo colorido. Aí... Onde que sai esse vestido aqui? Ó, esse vestido aqui, deixa eu só procurar a etiqueta. Pega a etiqueta direitinho pra não ter problema nenhum aqui, vamos lá. Só pra te mostrar. Ele tá saindo, ele tá saindo, ele tá saindo, R$ 299,90. Isso. Aí, ó, vamos mostrar agora. Cadê o outro aqui que você falou aqui, esse aqui que eu ia mostrar? Tá maravilhoso também. Ele tá saindo por R$ 279,90. Bem elegante, bem chique. Que coisa mais bonita, né? O que mais que ela tá mostrando aqui? Esse daqui são os nossos pezinhos. Eu sou apaixonada nesse daqui, olha só que coisa mais linda. Como é que você falou agora? Você falou o que? Pezinho? Esse daqui são os pezinhos nossos. É o P, é a moda P que fala isso. Eu sou apaixonada nele. Ele tá saindo R$ 249,90. A gente divide até em 10 vezes no cartão de crédito, tá? Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito, tá bom? Maravilha. Maravilha, legal, Ana. Amanda, muito bacana isso aqui. Cadê a Ana? Vamos trocar aqui com a Ana agora um pouquinho aqui. A Ana vai mostrar o que pra gente aqui, Ana? Você vai mostrar a moda infantil, é isso? Isso, isso, a moda infantil. Então fala pra gente aqui que você tá mostrando aqui que é mais legal. Eu vi que você separou algumas peças aqui pra mostrar pra gente. Fala pra gente, Ana. Ó, a gente tem vestidinho desde o P de bebê até o tamanho 20, que seria até um P adulto, um M adulto. Aqui a gente tem vestidinho que sai na faixa de R$ 69,90. Barato, hein? Isso, R$ 69,90. Tem macaquinho também. Ó, esse aqui, ele sai R$ 71,90. A gente tem sapatinho também, do tamanho 13 até o 18 de neném. Legal. Tá saindo R$ 44,90 cada. Maravilha, tem mais, né? A gente tem também. Olha que coisa mais graciosa isso aqui, gente de Deus. Tem pezinho pra esse tamanho aqui? Tem. Quanto sai esse sapatinho aqui? R$ 44,90. Olha aí, gente. A mãe fica babando, né? Fica. Fica babando. A gente tem conjuntinho de verãozinho também, olha. Um tecidinho bem fresquinho. Tá? E é o verão, né, gente? Isso. Ó, olha só esse daqui também com shortinhos. Que belezinha. A gente tem também... Pode sair esses conjuntinhos? Ó, esse aqui, ele tá saindo R$ 64,90. E esse R$ 47,90. Nossa. Tá com um precinho super bacana. Muito legal, muito legal mesmo. Gente, tem pros meninos também. Tem camiseta, ó. R$ 29,90. R$ 39,90. Essa já é R$ 59,90. Essa é uma pra um tamanho maior. Aquela pia que você falou, não é isso? Isso. Isso mesmo. Adolescente e tal e coisa assim. Isso. Lá pros 16 anos. Legal. A gente tem conjuntinho também. Olha só. R$ 66,90. Tudo em até 10 vezes no cartão. Isso. Tudo em até 10 vezes no cartão. Agora, conta o negócio vocês duas pra mim aqui. Tá tendo promoção aqui também, não é isso? O que que vai acontecer aqui? Chegar no final do mês que vai ser sorteado? Como é que é isso aí? Fala pra gente. Então, o nosso sorteio, a gente tá sorteando R$ 300,00 de vale-compras. R$ 300,00 só de vale-compras pra gastar aqui. É. A loja toda. A loja toda. É. Qualquer coisinha que você precisar, os R$ 300,00 tá valendo. As regras são no nosso Instagram, tá bom? É. Como que é? Arroba. Aquarela Infanto Juvenil. Mas é mais fácil ainda. Porque você entra no site do Passando a Régua, né? www.passandaregua.com.br Facinho de tudo. Lá vai ter o banner da Aquarela. Você clica no banner da Aquarela, já vai entrar direto no Instagram. Na própria Aquarela. E lá tem tudo pra você ver. Além dessas modas Infanto Juvenil e Adulto também, ainda por cima vai lá, vai tá instruindo como é que você tem que fazer pra concorrer igual a Amanda falou agora. É isso? R$ 300,00 de vale-compras. Isso mesmo. Olha só, como é fácil, né? Eu queria... O sorteio... O sorteio... 31, né? 31. Dia 31. Aí eu queria também falar pra vocês que então a gente resolveu agora, de última hora, fazer uma promoção somente amanhã. Toda loja infantil com 20% de desconto. Olha aí que beleza, hein? Em homenagem a Passando a Régua, claro. Só pode ser isso, não é isso? Então toda loja, moda infantil, infantil juvenil, infantil, é isso? Com quanto por cento? 20% de desconto somente amanhã, hein? E amanhã fica aberto de que hora a que hora? Amanhã a gente fica das 9 às 17 horas. Olha aí, então amanhã, das 9 da manhã até as 5 da tarde, 20% de desconto na moda infantil juvenil. Aqui na Aquarela, fica no calçadão, do lado da Azone. Olha aí, se aproveita... A Azone também fica aberta, acredito eu, até as 5 da tarde amanhã também, não é isso? Isso, sim. Então, se aproveita, compra aquele presente ali na Azone pra mamãe, pra esposa, pra namorada, porque não, não é isso? Afinal de contas, é o mês internacional da mulher. E depois passa aqui, ó, e compra pra criançada toda. 20% de desconto. É muito barato, tá tudo muito legal pra você. Vem pra cá, aqui você realmente vai economizar. E são produtos fantásticos, não é isso, meninas? Com certeza. Elas garantem, elas garantem. Obrigado, Amanda, obrigado, Ana. E tomara que vocês vendam bastante, porque assim o Passando a Régua também entra nessa brincadeira aí. Tá certo? Que legal, obrigado. Cadê a Ana pra dar um tchau pra nós aí? Aqui, tá no caixa. Ana, obrigado, viu? Bom pra você, boas vendas pra vocês aqui, tá? Que é legal, legal vocês estarem com a gente nessa grande promoção aí, né? Nesse mês de março, vai ter abril também. Então, muito obrigado pela participação, viu? Vamos chegar perto da Ana aqui, porque tá longe. Estamos aqui pra atender vocês, com todo amor e carinho, tá bom? Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Então, amanhã, das nove até as cinco da tarde, grande promoção na moda Infante Juvenil, aqui na Aquarela. Vinte por cento de desconto, não tem como errar. Vem pra cá você também, participe. E é claro, economize, porque é bom demais economizar. Não é isso, Júnior? Estamos indo nessa aí. Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço pra vocês.